E aí pessoal, o vídeo de hoje de variações do arco para trás é um dos movimentos mais importantes de coluna, ele vai aperfeiçoar o arco para trás, claro né, reversão, escorpião, enfim, recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final, se tiver alguma variação que for faltando, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer um parte 2, enfim. Nos próximos vídeos vai ser as variações da reversão, é muito importante para quem está treinando, pegada é mais fácil para mais complicada ali, tá? Lembrando que não existe essa coisa, tá? Às vezes o que é difícil para mim pode ser fácil para vocês. Recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final, tentem pegar o máximo de informações para que vocês consigam treinar na ordem razoavelmente, tranquila para cada um. Um aviso também, assistam o tutorial, na verdade, do canivete e o vídeo de contorcionismo, eu coloquei só algumas cenas, não deixei completo o vídeo, tá? O vídeo não tem cortes. Então assistam lá, que é o vídeo da coreografia do meu irmão de contorcionismo, ficou muito massa, ele colocou os melhores movimentos ali, pelo menos alguns dos mais puxados, né, dá para colocar tudo. E os próximos vídeos a gente está postando no canal de chutes e o último vídeo também do canivete, beleza? Tem vários vídeos aqui no canal, procura aí que você vai conseguir achar. Vamos lá, o primeiro exercício aí vai ser o arco para trás simples, tá? É o mais importante de todos, é o movimento base para qualquer outro movimento do vídeo de hoje. Ele não é tão difícil de tirar, deixa que você já tenha uma boa ponte e fica fácil de tirar, tá certo? Tem até um tutorial aqui no canal, posso regravar um novo aí para vocês. O próximo exercício vai ser o arco para trás saindo com as duas pernas, tá? É uma das variações mais legais aí, corre um pouco mais de flexibilidade para algumas pessoas, por isso eu coloco em segundo lugar, tá? Como uma das mais difíceis. O próximo vai ser o arco para trás com a mão, esse aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Não é tão difícil como a gente acha, mas existe que você tem um controle razoável do teu arco para trás simples, beleza? Tirando esse, a gente vai evoluir para o arco para trás com a perna esticada, tá? Ele vai ser bastante utilizado aí para o contorcionismo, para que faz puxada e vai aperfeiçoar muito teus mortais chutados no futuro, tá? É um exercício que pelo menos ajudou o meu irmão, não é uma regra no geral, mas se você tiver esse exercício, você vai ter bem menos medo para lançar um flick no futuro. O próximo aí vai ser o arco para trás já saindo de um lugar um pouco mais baixo, tá? Uma situação que você está fazendo uma sequência ali no chão e você não quer subir direto para o arco, então você já tira o arco para trás já do chão. A evolução aí seria um flick esticado, tá? O flick também pode vir do arco para trás, é um exercício legal. E daí você pode estar lançando ele sem as mãos, que seria o que a gente chama de cortar chutado, enfim, ou flick sem as mãos, como algum chama. Tá certo, galera? Assista aí o último vídeo do meu irmão, de contorcionismo, tem vários movimentos legais lá. Eu coloquei aí, lembrando aí, só os cortes, é um vídeo completo, não tem um corte, nada, ele foi fazendo um atrás do outro, ficou muito massa. E os próximos vídeos que a gente está postando no canal, vocês chutam, coisas especiais aí para vocês, tá certo? Um forte abraço para vocês, o Instagram está na descrição. Fiquem com Deus e tamo junto, galera. Fui! Tchau, tchau!